Fala gente, canal Canivetes e Música, sejam muito bem-vindos. Aqui conversamos sobre canivetes, músicas e outras coisas mais. Inclusive na área da música aí, perdemos infelizmente dois grandes nomes. Gal Costa, Grande Gal, com aquela voz, sabe, que ninguém pode confundir. Uma das grandes lutadoras de várias cenas no Brasil, na história. Inclusive na luta contra a ditadura militar, aparições interessantíssimas. E o Rolando Boldrin, na verdade um grande nome da música caipira, né? Criador do Som Brasil, um grande nome também. Enfim, que se vai, fica aí nossos sentimentos para essas duas figuras da música. Já que o nosso canal aqui é os canivetes e a música e outras coisas mais que a gente conversa. Falar para vocês, ó, das bainhas, gente. Chegaram aí os que falaram da cor laranja, tá? Com passador de cinto. Essa é a bainha mais estreitinha, sem o acessório para lanterninha. Temos, era mais larga agora, tá gente? Temos ela mais larga, para caber o Huntsman, o Explorer e até o Swiss Champ, tá? Aqui está o meu Esparta. Como vocês sabem que eu uso sempre aqui. E chegaram as cores laranja. Tem ainda, mantém-se as cores verde e a laranja ainda está... Vocês o encontram lá no Instagram. FNCouro. É lá a forma de nos achar, certo? Converse conosco pelo direct, a gente dá toda a informação, deixa o seu CEP que a gente passa o valor do frete, tá certo? E conversa por lá. Fechou? Rapidamente aqui no jardim, deixa eu mostrar umas coisas para vocês. A rosa do deserto voltou a florir, tá vendo? Abandonada aqui. Abandonada e voltou a florir. Essas florezinhas murchas, gente, que vão murchando, é normal na rosa do deserto. Isso você tira ou toca nela, ela mesmo cai. Aqui eu tenho um enxerto. Essa parte aqui é um enxerto. Vai nascer uma rosa de outra cor aqui. Eu não sei. A gente abandonou, na verdade. Deixou aqui. Aqui tinha mais dois enxertos, perdemos. Depois vamos tentar fazer enxerto de novo. Essa outra também está com flores mais amareladas aqui, bonitas. Mas estão abandonadas, né? Você sabe, rosa do deserto tem todo um trato. A gente tem um vídeo especial aqui sobre rosa do deserto. Procura aí no canal. Vou deixar o link aqui abaixo na descrição do vídeo que a gente tem fazendo uma longa matéria, uma longa conversa, um longo programa sobre rosa do deserto. Fiz, inclusive, com a minha companheira. Tá certo? Aqui o boldo, ó. Olha como está. O velho boldo do Chile, né? Esse que a gente até confundiu com a folha da... Olha o gato espirrando. Até o gato está espirrando, gente. Da folha da hortelã. Cuidado com a Covid, viu, gente? Está voltando pesado, viu? Minha companheira, inclusive, que testou positivo. Aqui está a nossa quira, comendo porcaria. Ó, ora pronobis. Conhecida carne do pobre. Ora pronobis aqui, ó. Você sabe, né? Aqui a gente, ó, com um canivetinho, com uma tesoura de poda, cortou, faz muda. Faz por estaca, assim, faz muda fácil. Isso aqui foi eu, inclusive, num vídeo com vocês aqui. Eu peguei, cortei, enfiei aí, ó. Nessa caqueirinha de plástico aqui, ó. Nesse vasozinho de 35 centímetros, 40 centímetros de altura. Coloquei, olha como está. Olha o mundo de coisas aqui. Outro aqui, ó. Essa um pouquinho mais clara. Tem flores bonitas. Também, ó. Vou mostrar para vocês os dois pezinhos de carro. Olha a acerola aqui, ó. Que eu já fiz a porquia nela. Já apareceu também. Já é... Já é estrela aqui dos nossos vídeos, ó. Cuidar dela, ela vai dar acerola, viu? Nesse vasinho, ela vai dar acerola. Pouca, claro, menos do que se estivesse no chão. Que eu poderia deixar ela crescer mais, né? Eu não tenho espaço aqui. Olha o pezinho de cajá. Aqui é um pouquinho de manjericão que a gente faz aqui. Planta e deixa aqui. E esse é um pezinho de cajá. Foi plantada a semente. Ele não tem espaço. Se é uma árvore grande, né? Eu vou tentar fazer um bonsaizinho aqui. A gente tem um maior aqui. Olha esse maior aqui, ó. Olha o tronco desse rapaz, ó. Dentro de uma caqueirinha, olha o tronco dele. Como tá robusto. Botei... Acho que também fiz vídeo sobre isso. Botei aqui calcário. Calcário dolomítico. Botei, olha. Tá gostando do que tá recebendo. Lembra que eu fiz uma poda radical que disse... Vai matar a planta que eu cortei de um lado do outro. Deixei só os galhinhos. Olha como ela já tá. Super bonita, né? Acho que aí na sua região chama-se cajá também. Não sei se tem outro nome. E por último, o hortelã. Que quebrou. Enfiei aqui. Acho que em vídeo também tem aí. Enfiei aqui. O famoso hortelã da folha graúda. Isso é uma delícia. É um chá delicioso. Serve pra várias... Vários problemas respiratórios. É indicado aí pelos... Os agrônomos aí podem falar. Os mais especializados em plantas medicinais. Hortelã da folha graúda. Se confunda com aquele bolo que eu mostrei. É isso, meus amigos. E o canivete de hoje é o esparta. Esparta. Com a bainha FN couro, tá? Então, ó. Não deixa de ter a bainha. Tá certo? Tem essas bainhas elegantes. Algumas não tem passador de cinto. São só tipo envelope. Chegaram as cores laranja. Essa é pros 91 milímetros. De duas e até três camadas. O climber vai bem aqui. O Hansmann... Desculpa. O Hansmann é na outra. Na mais larga, tá? O Hansmann a gente fez agora uma mais larga. Que cabe o Hansmann. O exporta. Aqui é pro esparta. Tinker. Super tinker. Duas e três camadas aqui. E no outro, quatro e cinco camadas. E até o Swiss Champ deitado em um cabo. E eu fiz vídeo já mostrando sobre isso. Tá certo? Ó. Se inscreve no canal. Isso ajuda pra caramba. Não custa absolutamente nada. Tá bom? Agradeço a vocês. Muito obrigado aí aos amigos que estão dando força aí pelos problemas familiares que eu tô vivendo. Obrigado. Não esquece de ir lá na FN Couro. Nossa empresinha no Instagram. Tá? Sejam muito bem-vindos ao canal. E sentimentos aí pelas mortes importantes da nossa música. Nomes importantes da nossa música. Que a gente se referiu. Um abraço. Até o próximo vídeo. Tchau. Um canivete amigo. Estás no meu bolso. E és tão antigo. Legenda Adriana Zanotto